E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caio e sejam todos os vídeos ou mais vídeos aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês novos comandos que vão facilitar muito o seu jogo aqui na nova atualização do Minecraft P1.10 Village e Pillage Isso mesmo, vocês vão curtir bastante esses comandos, mas antes, deixe o like, que é muito importante Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que você vai me ajudar muito também Se inscreva no canal se você não for inscrito no botãozinho vermelho aí embaixo E o marque sininho pra estar recebendo todos os vídeos que eu vou postando aqui no canal Lembrando também que eu estou fazendo live todos os dias na StreamCraft a partir das 19h Então se você gosta de jogar junto aí pra gente se divertir, segue lá que você é super bem-vindo O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado Mas vamos lá galera, que eu vou mostrar esse comando pra vocês É comando que você vai conseguir colocar água onde você quiser, lava, que você vai conseguir minerar e onde você quiser também Colocar os melhores encantamentos nas armas, armadura e ferramentas Vai conseguir kit dentro do jogo, vai conseguir ficar imortal e também vai conseguir aí estar trolando os seus amigos Por exemplo, colocando debuff neles quando eles estiverem jogando, tá? Então galera, tem muita coisa bacana e eu vou começar a mostrar pra vocês agora Antes de tudo, pra funcionar tudo certinho, você vai precisar instalar um arquivo que vai estar aqui na descrição Baixa ele e instala ao final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês direitinho como tá ativando tudo, certo? Mas agora vamos pros comandos O primeiro comando que eu quero mostrar pra vocês é um comando bem legal Basicamente você vai dar aqui ó, barra function Vai dar um espaço e vai ditar o seguinte comando Food Wario, acho que é assim que se fala E vai estar colocando água onde você quiser, tá? E não só água, você também consegue estar fazendo este mesmo comando Substituindo ali a palavra Water por Lava, galera Isso você consegue colocar e lava onde você quiser Muito, muito fera mesmo E galera, funciona, mano, tranquilamente no Minecraft P e tal Sei que vai ter gente falando que eu tô jogando no computador Mas é a mesma versão Se você olhar lá em cima, tá aí, Beta 1.10 Tô jogando apenas no Windows 10 Porque eu acho que eu já falei isso em vários vídeos, não vou repetir Mas enfim, galera, vocês sabem quem tá copiando os vídeos aqui do canal, beleza? Bom, vamos então aqui ao segundo comandinho Onde você vai conseguir fazer uma bomba atômica Isso mesmo, ó Se eu vir aqui e digitar Function E depois dar um espaço e escrever Bomb Atomic Eu consigo fazer essa bomba gigante E que também serve para minerar, galera Porque olha só o tamanho do buraco Que essas TNTs aí vão estar fazendo, velho Olha isso, muito, muito gigante mesmo Então você consegue estar fazendo um buraco bem rápido aí Apenas com este comando E também conseguimos fazer um pior ainda Que é o nuclear e pode estar lagando o seu mundo, tá? Aqui no meu caso eu já vou sair, meu Deus do céu No caso ali, ó, vai ficar explodindo uma vida, tá? Porque vai bugar meio que a chunk, a textura Porque não tá aguentando muito bem aqui Mas pode estar aguentando em seu dispositivo E depois de algum tempo Isso daí vai estar sumindo tudo E fazendo uma cratera enorme, galera Bom, o terceiro comando aqui Que eu consigo estar usando também É o de colocar fogo, tá? Isso aqui você pode estar trolando o seu amigo Se você vier aqui e colocar Burn Me Eu vou colocar fogo em mim mesma Mas se eu vier aqui e colocar players no lugar de Me Vai estar colocando fogo em todos os jogadores do mundo Então você consegue estar trolando o seu amigo aqui Com este comando Bom, vou mostrar pra vocês agora Um outro comandinho bem legal também Que é o Challenge Que você vai escrever basicamente desse jeito Vai dar um espaço E vai estar colocando aqui do lado Classic Que você vai conseguir estar aí, né Invocando uma horda de mobs, tá? São mobs aí diferentes Que você pode estar aí, mano Chamando o seu amigo pra estar jogando Se divertindo junto Enfrentando esses mobs Tem a forma clássica e também a do Nether, tá? A do Nether, lógico Vai estar aí spawnando os monstros de lá Galera, olha só Nether quase que não sai Aí, foi Spawnou vários Ubipigma, Gert Wither, Esqueleto Blazer Enfim, muita coisa aí pra você estar Matando junto com seus amigos de preferência, certo? Bom, vamos então aqui ao próximo comando Que é um comando muito legal Que você consegue estar, por exemplo Construindo aí mundos De Skywars, tá? Se você editar aqui Copcube Desse jeito bem aqui Você consegue estar pegando aquela chunk Lá de baixo E transferindo ela aqui pra cima, tá? Não é só esse formato Você consegue também estar fazendo Um formato bem menor Que você vai fazer o seguinte Depois de Copcube Você vai botar o underline E vai colocar aqui a palavra Tine Com isso você pega aí Um tamanho bem menorzinho E você consegue estar aí construindo As ilhas do Skywars Depois só botar aqui Uma arvorezinha Um baúzinho E Tchacabral Chama seus amigos pra jogar Você consegue construir O seu próprio mundo aí De Skywars, tá? Outro comando bem legal também Que eu tenho aqui É o comando Invencível Acho que é isso, galera Olha só Invencível Acho que é desse jeito É isso mesmo Olha quanta coisa Eu ganho Eu nem consigo ler aqui Tanta coisa que eu ganho Mas basicamente Ele tem invisibilidade Tem visão noturna Tem ali recuperação Infinita Vou até dar um game mod zero aqui Pra vocês perceberem Como que fica OP isso, galera Olha isso Mano, olha a minha vida Ali em cima Eu fiquei com vários corações Amarelos aí E tô, mano Imortal Ninguém consegue me matar Desse jeito aqui, não Lógico Pra você tirar isso daqui Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui, ó E pegar um leite, tá? No caso Se você tiver aí No survival É só você pegar um leite Na vaquinha Depois que você toma Pronto, meus amigos Tudo some Tudo fica tranquilo Você volta a ser uma pessoa Um mero mortal, tá? Mas enfim Vamos aqui Ao próximo Que basicamente É o seguinte Você vai pegar kits, tá? No caso Eu vou pegar aqui O primeiro kit Que é o kit starter Que é desse jeito Bem aqui Beleza? E vai ver esse bauzinho Que vai ter vários itens De madeira Couro e maçã É o kit inicial Um kit pra você começar A jogar aí Tranquilamente Aí no início Do survival Mas tem outros kits OP's também Como por exemplo Tem aqui o kit Canite Que é desse jeito Pern aqui E vem o que, galera? Vem várias ferramentas De ferro E por último O kit mais OP Que é o powerful Que se não me engano Acho que ele se escreve Assim Isso mesmo E vem aí O kit completo Diamante Tem total eternidade Pela duende Maçã encantada Tem até litra aqui Pra você já sair voando Aí no seu mundo Tá? Esse aqui é o kit Mais OP Agora eu vou mostrar pra vocês O comando Pra vocês estarem pegando Armaduras E armas Muito, muito Topês Também aqui dentro do jogo Com apenas um clique Tá? Não vai precisar Colocar em encantamento Infinitamente Fazer aquele processo Todo demorado Ou colocar aquela linha De comando gigantesca Apenas com o comandinho Você vem aqui Em function Vai digitar o seguinte Mega armor Desse jeito E depois vai dar Um espaço E vai colocar aqui O nome Da armadura Que você quer Em inglês Eu quero um elmo Então eu peguei aqui O elmo Tá? Você vai dar um clique No chão E ele vai se encantar Automaticamente Olha só Temos aqui Espinhos 3 Proteção 4 Afinidade com água 1 Inquebrável 3 Reparação 1 Tá? Muito OP de verdade Se eu quiser pegar aqui Por exemplo Bota Se eu não me engano Acho que eu boto boots Isso mesmo E essa bota veio Mano Muito encantamento Aqui na bota Também E as outras partes Aí você vai colocando Sucessivamente Por exemplo Peito Você vai botar Chestplate Se eu não me engano Acho que é bem assim Que se escreve E você ganha O seu peitoral Aí Full encantamento Também Tá? E a calça Se eu não me engano Em inglês Acho que é Legging Alguma coisa assim Galera Mas são nomes em inglês Aí Só você colocar Certinho Que você consegue pegar E também dentro do arquivo Vai ter um bloco de texto Com todos os comandos Aí salvo Pra vocês estarem Também pegando Os nomes Certinhos Tá? E pra esse comando Também nós temos Aí a função Da arma E das ferramentas Tá? Da arma Em vez de mega arma Você vai pegar aqui Mega Se eu não me engano Weapon Acho que é assim Weapon E aí você vai colocar A arma que você quer Eu quero uma espada Então eu vou botar Sword E aí Vem a espadona Pra mim Galera Essa espada Basicamente Tá com Cinco encantamentos Meu Deus Tá muito OP Olha isso Caraca Tadinho Do porquitio Voou longe Ainda me deu A carne assada Muito, muito OP Mesmo Aí você consegue pegar Por exemplo Tridente Também Galera Só você escrever Aqui tridente E você pega O tridente Também Aí Full Encantamentos Também E pra pegar Aí as ferramentas Você vai pegar Aqui ó E digitar Mega Tool Desse jeito O underline E por exemplo Achei Você pega O machado Tá E aí ó Tem aqui Também Full Encantamentos Então tudo Que você quiser Pegar É só você Usar o comandinho Primeiro E depois Do lado Você escrever O nome Do item Que você quer Em inglês Porque o criador Aqui Desses comandos Dessa facilidade Toda pra gente Ele é gringo Então ele botou Os nomes Todos Em inglês Tá Agora Nessa parte Aqui De encantamentos Eu vou pular Pra parte De mineração Galera Você consegue Tá fazendo Aqui Um local Pra você Tá minerando Tranquilamente Deixa eu só Pegar aqui Dá um Time set Day Beleza E olha Isso Vamos dar Aqui Um function Mine Underline 10 Com isso Vai quebrar Aqui Esse local Zão Todo Pra gente E vamos Ter um Local Enorme Pra tá Minerando Tá Olha só Já apareceu Ali carvão Então se você Continuar Dando aqui O comando Vai cada vez Abaixando mais Tá Olha isso Meu Deus do céu E o bom É que o bloquinho Que você tá Ali não some Você continua Com ele Ali embaixo De você Pra você Não tomar Dano De queda E tem outro Ainda maior Que é o 25 E esse aqui Meu amigo Meu Deus Parece que Nossa Olha Nossa galera Nossa Mas eu tava Disso Caraca Muito Muito OP Olha o tamanho Disso Galera Muito Grande Meu Deus do céu E agora Vamos aí Para o outro Comandinho Que é o Plague Que você vai Conseguir aí Dar debuffs Nos seus amigos Que você vai Basicamente Dar function Depois Dar espaço Plague Desse jeito Aqui E se você Colocar players Vai pegar Nos seus amigos Opa No caso Tem que botar Um S Nos seus amigos Aí E em você Também Mas pra você Tirar é muito fácil É só você Tomar um leitezinho Aqui ó Supimpa Seus amigos Vai ficar sem Entender nada O que está Acontecendo Mas vai ser Bem legal Aí Pra você Trollando Eles Tá Mas é isso Galera Basicamente Eu vou Ser pra vocês Todos os comandos Mas nós temos Muito mais Vou deixar pra vocês É na descrição O site Onde tá falando Todos os comandos Que nós temos Disponíveis Aqui Com este Arquivo Tá Agora eu vou mostrar Pra vocês Aqui como Tá ativando Tudo certinho E pra ativar É super fácil Depois que você Baixar e instalar O arquivo Você vai estar Você vai estar Abrindo Você vai estar abrindo O seu Minecraft P Vai clicar Em jogar Vai criar Um novo Mundo Ou abrir O mundo Que você Quer colocar Estes comandos No meu caso Eu vou abrir Aqui o novo Colocar No criativo Vou aqui Colocar Usar Jogabilidade Experimental Muito importante Isso E em pacote De comportamento A gente vai estar Ativando O mega Player Tá Então depois Disso Você vai Continuar Cria O seu mundinho Que vai funcionar Certinho Esses comandos Galera Sério Tá muito feira E facilita Bastante A sua Jogabilidade Aqui Tá Vamos testar Um já Function Se eu não me engano Acho que é Fluid Lavo Vamos botar Lavo em tudo Eita Meu Deus do céu Botei live Em tudo mesmo E no nível Que você tiver Você consegue Estar spawnando As coisas Tranquilamente Tá Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Que é muito importante Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí